Fala, Mauricinho. Beleza? Pediu pra me ligar? E aí, Edicinho, meu parça, beleza? Deixa eu te falar. O que você acha de nós fazer Mackenzie esse ano, hein? Nossa, eu tô maluco, mano. Tô apertadão de grana. McDonald's, mano, não tá sustentando essa porra, não. Três vezes meu salário, tio. Relaxa, bro. Pensei nisso tudo aí, ó. Tô com um esquema feríssimo pra gente fazer de graça. O que você acha? É mesmo? Fala aí dessa fita, então. Então, se liga só. Tem um brother meu. Ele tá com uns esquemas aí com os deputados. Não sei direito como é que funcionam essas coisas de política. Mas ele patrocina um evento lá da faculdade do Mackenzie, né? E aí, ele consegue umas bolsas pra quem manda bem no esporte, tá ligado? Os caras ganharam uns oito economias, assim, nos últimos anos. E aí, eu lembrei de você, né? Que você já dá pra caralho. E aqui, os caras tão putos que eles não ganham faz dois anos já. A fé tá dando um cacete neles. Então, eles tão procurando gente boa. O que que você acha? Porra, mostrando isso aí, hein? Mas como que eu vou fazer pra me matricular nessa faculdade aí, né? Mackenzie, é isso mesmo? É, isso aí eu acho que é, né? Mas relaxa, assim, só colar aqui na Consolação. Que vem com o seu RG, que aí já tá tudo pronto. Eles pegam ali na hora, já faz seu... Seu contrato, tudo mais. É só colar. E aí, se liga. Depois de amanhã tem treino já. Tipo, de lá, bater uma bola, teu uniforme. Tudo pronto, tudo pago. Eles bancam até a nossa academia depois. Bancam os Weiprot, sei lá, como fala essa merda. E aí, é só colar depois. Fechou? Fechou, mas aí, tem mais alguma coisa pra falar aí? Que tá acabando os créditos aqui, Itaúso, filha. Porra, parceiro. Seu pai não paga a sua conta? Qual é? Ah, mano, ele tava pagando de par, só que aí... Quatro vezes sem passar na Fulvest, velho... O velho ficou puto, tá ligado? Coroa tá na merda. E aí, eu que tenho que pagar essa porra agora, Itaúso. Oi, a linha caiu. Eu tô tentando falar... É... Judite.